Eu comia calangu quando era menino. A gente saía correndo atrás dos calanguinhos, 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 pegava o calanguinhos. Fala, pessoal! Vocês tão bão? Receita de hoje, calanguinhos do Presida! Para iniciar, corte um coco. Coloque os calanguinhos dentro e adicione uns dentes de alho com care. Umas pimentas caga-quente, um galho e umas folhas de comigo ninguém pode. Uma lapadinha de sal, uma lapada de areia fina, uma lapada de açúcar salgado. Adicione numa grelha dentro do disco voador e tampe com a banheira do pigmeu do Rodrigo Faro. Deixe cozinhar, retire os cocos e com dois palitinhos pegue o calanguinhos, mergulhe no molho ar de regô. E faça uma refeição deliciosa. Veja como o cremosinho após brigar com MC Rian está com uma fome lascada. Para mais receitas como esta, curta o vídeo, comente e siga nosso perfil. Até a próxima!